RS Transporte Ramon Turismo São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Agende a sua viagem 759-911-1331 RS Transporte Ramon Turismo Adeus na frente E boa viagem! Na Logos Auto Peças em Conceição do Coité Você encontra uma linha completa de peças e acessórios originais Somos credenciados a todas as seguradoras Temos serviços de troca de óleo, serviços de solda, oficina de chaparia e pintura Alinhamento e balanceamento Trabalhamos com peças originais E preste bem atenção A peça que não tiver em nossos estoques A Logos Provencia em 24 horas Rapidez e eficiência é na Logos Na Rua Padre Madureira Próximo ao cemitério em Conceição do Coité 3262-3102 Logos Auto Peças Na Center Capneus tem Alinhamento, balanceamento, campagem, casca, montagem de pneus Regulagem de farol e acessórios para o seu veículo Fica na Rua Leopoldino Ramos Número 117 Centro Próximo à Igreja dos Moros Center Capneus A melhor Como está a saúde dos seus olhos? Necessitando fazer exame de vista Ou comprar seus óculos? A ótica Coité se dispõe a te orientar Lá você encontra a maior variedade de armações E as melhores lentes de correção visual Na ótica Coité você tem exame gratuito Parcelamos suas compras em até 12 vezes Ótica Coité Qualidade e preço baixo Ao alcance dos seus olhos Conheça Mercantil Coitense Produtos para panificação Confeitaria e festas Com o atendimento Aceitamos cartões de crédito Produtos de primeira qualidade Ótica Coitense Rua Duque de Caxiês Número 3 Em Conceição do Coité Telefone 7,5 Lá do 8 7,5 7,4 7,4 7,4 7,5 8,5 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 9,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 11,5 11,5 10,5 Para você, uma moto YBR 0km. Participe da promoção e tenha a chance de ganhar esse presentão. Constante mais informações nas nossas redes sociais. Autoescola Coité e você, sempre juntos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Número 287, Vila Real e 30,5. E na Rua Bricório, a luz do seu número 100. Laboratório Exame. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Abasteça no posto Vilatório, gasolina comum e aditivada, diesel S10 e S500, etanol e lubrificantes e um atendimento de primeira. No posto Vilatório, você encontra troca de óleo, lanchonete e muito mais. Abastecido no posto Vilatório, você rola pontos e participa de uma ótima promoção. Telefone 975 7722. O posto Vilatório fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Próximo a saída para Arueira. Posto Vilatório, venha e confira. Hamilton agradece a preferência. O posto Vilatório, venha e confira. Coitê Rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia a dia. No campo, na sua casa, presente na sua vida. Coitê Rural, presente com você. Coitê Rural, presente com você. Coitê Rural, na paz. Coitê Rural, na paz. Coitê Rural, presente na sua vida. Coitê Rural, na paz. O IPJ Marinho expõe de um amplo estacionamento. Todo mundo compra e economiza no edinho supermercado IPJ Marinho. Venha você também em Coitana Praça do Mercado e Rua Maximilha Madureira, ao lado da casa. O IPJ Marinho e Rua Maximilha Madureira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 lugunya de indignada Cemice Rua João Lopes do Carmo Número 70 No centro de Coité 1 12 62 2299 Demo Ouro A loja que acompanha seu filho do nascimento Adolescência Número 23 Na hora de comprar ou vender o seu imóvel O lugar certo é Coité Imobiliária Trabalhando com credibilidade e competência Corretores credenciados e capacitados para lhe oferecer sempre o melhor As casas, lotes, chácaras e fazendas que você procura Nós temos Coité Imobiliária Credibilidade e competência Visite nosso site www.coitéimobiliária.com.br Mais felicidade, segurança pra você Vibra óptica, tabu, rádio pra escolher Cisau Web é diferente Com a velha qualidade pra você Cisau Web, Cisau Web Mais velocidade pra você navegar Cisau Web, Cisau Web Ligar na internet, ligue e assim já Acesse cisauweb.com ou ligue 753-262-1923 LS Transporte Ramo Turismo Sempre buscando o que é de melhor no jogo de transportes Para oferecer comunidade e mais conforto Para os passageiros, mudanças e encomendas Para aquele cheiro, você vive no lugar Então tal segurança RS Transporte Ramo Turismo Viaja Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Agenda a sua viagem 759-913-1331 RS Transporte Ramo Turismo Beleza na frente E boa viagem Na Logos Autopeças em Conceição do Coité Você encontra uma linha completa de peças e acessórios originais Somos credenciados a todas as seguradoras Temos serviços de troca de óleo, serviços de solda, oficina de chaparia e pintura Alinamento e balanceamento Trabalhamos com peças originais E preste bem atenção A peça que não tiver em nossos estoques A Logos Profecia em 24 horas Rapidência e eficiência é na Logos Na Rua Fábio Madoneira Próximo ao cemitério em Conceição do Coité 3262-3102 Logos Autopeças A Santa Catarina tem alinhamento, balanceamento, campagem, caráter, montagem de pneus Ebolagem de farol e acessórios para o seu veículo Fica na Rua Leopoldino Ramos, número 117 Centro Próximo à Igreja dos Vovos Center Capneus, a melhor Como está a saúde e o estendimento? Necessitando fazer exame de vista ou comprar seus óculos? A Ótica Coité se dispõe a te orientar Lá você encontra a maior variedade de armações E as melhores lentes de correção visual Na Ótica Coité você tem exame gratuito Acelamos suas compras em até 12 vezes Ótica Coité Qualidade e preço baixo Ao alcance dos seus olhos Conheça Mercantil Coitense Produtos para planificação, confeitaria e festas Bom atendimento Aceitamos cartões de crédito Produtos de primeira qualidade Mercantil Coitense Rua Duque de Caxias, número 3 Em Conceição do Coité Telefone 753262-1074 Mercantil Coitense Interlagos pneus Balançamento, alinhamento, caster, cambagem, óleo lubrificante Temos pneus de todas as marcas Escapamentos, câmara de ar e amortecedores de direção Venha para Interlagos pneus Situado na rua Leopoldino Ramos Número 347 Em Conceição do Coité Promoção Autoescola Coité 30 anos na direção certa Celebramos essa marca com alegria E a certeza de que contribuímos Para a realização de muitos sonhos E nos 30 anos Um grande presente para você Uma moto YBR Zero Kilômetro Participe da promoção E tenha a chance de ganhar esse presente Ou consente mais informações Nas nossas redes sociais Autoescola Coité E você Sinônimo de excelência e qualidade Laboratório ETA É um atendimento especializado e acolhedor Para você e toda a sua família Dispõe de um ambiente amplo e moderno Para melhor me atender Com profissionais capacidades E aparelhos de alta tecnologia Realizamos exames laboratoriais Como o imodrama parasitológico De pés e sumário de urina DNA, 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 DNA Formos como psicológico E marcadores cardíacos E muito mais O laboratório ETA Presta serviços de excelência Com precisão nas análises Desde 2005 Em várias cidades da região E em Poité Contamos com duas unidades Presentes na rua Casco Alves Número 287 Vila Real Em frente a CIMEC E na rua Gregório Amancio Número 100 Laboratório ETA Polar Bairros Bairros Berrile Superior Bairros Supermercados Diretor 99108 98 98 5 Direitos Paraná Black Bracaci Centro Distribuição do CIDES O Pairro Na Boca Abasteça no posto Vilatóide, gasolina comum e aditivada, diesel S10 e S500, etanol e lubrificantes e um atendimento de primeira. No posto Vilatóide você encontra troca de óleo, lanchonete e muito mais. Abastecendo no posto Vilatóide você acumula pontos e participa de uma ótima promoção. Telefone 9175 7722. O posto Vilatóide fica situado na avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo a saída para Arueira. Posto Vilatóide, venha e confira. Hamilton agradece a preferência. O cara sou eu. Semente que nasceu no campo e cresceu pela cidade. Estou na sua casa, o Coité Rural, frutos de felicidade. Trouxe muitas novidades só para te agradar. Semente que nos sumir, só para sempre se lembrar. Semente com alegria e prazer. Coité Rural, presente com você. Coité Rural, pra sempre se lembrar. Coité Rural, de forma agradecida. Coité Rural, presente na sua vida. A Coité Rural, com grande alegria. Tudo bem sem saber que faz parte do seu dia a dia. No campo, na sua casa, presente na sua vida. Coité Rural, presente com você. Coité Rural, pra sempre se lembrar. Coité Rural, de forma agradecida. Coité Rural, presente na sua vida. Coité Rural, presente na sua vida. Ao lado da invasor. Perfeição. MarColhe Decor. Marcolhe Decor. Móveis de alta qualidade em Conceição do Coité. Visite nosso Instagram, Marcolhe Decor. Decore sua casa, decore sua vida, decore com Marcolhe Decor. 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 Música Auto Center Lube, realizando serviços de balanceamento, alinhamento 3D, com caster, campagem, convergência e desempenho de eixos, alinhamento e balanceamento em linha pesada, troca de óleo completa em moto, carro e caminhões, serviços de suspensão, Auto Center Lube, além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia, a cada serviço na Auto Center Lube, você ainda ganha uma lavagem de pintura. Auto Center Lube, com a Deognis Antônio Caristo, número 334, em frente a PECSOM, em Conceição do Coité, telefone 75997047550 ou 75992351765. Música 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 Abasteça no posto Música 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 Posto da cidade, combustível de qualidade desde 1974 Melhor atendimento, localizado na saída Coité a Riachão Prestando serviços há mais de 40 anos Posto da cidade, localizado na saída Coité a Riachão Auto Center Lube, realizando serviços de balanceamento, alinhamento 3D Com caster, campagem, convergência e desempenho de eixos Alinhamento e balanceamento em linha pesada Troca de óleo completa em moto, carro e caminhões Serviços de suspensão Auto Center Lube, além da certeza de bons serviços Da segurança e da economia, a cada serviço na Auto Center Lube Você ainda ganha uma lavagem de pintura Auto Center Lube O Adelguiniz Antônio Caristo, número 334, em frente a Pexon Em Conceição do Coité, telefone 759-9704-7550 Ou 759-9235-1765 Sempre um show de novidade, sempre um show de qualidade O que você precisa, pro sonho realizar Zenel, Zenel Sempre que for construir, sempre que for reformar Vem pra Zenel que tudo vai encontrar Encontrar o melhor preço, espera prazo também Encontrar a qualidade, construindo o bem Zenel Sempre que for construir Construir, reformar, realizar o sonho A Zenel tem tudo o que você precisa Construir, reformar Zenel A mais completa loja da cidade Gente miúda Moda infantil, infantoso venil Sofão, acessórios e calçados de montão Gente miúda Faz mais feliz o seu coração Gente miúda Situada próximo ao cometa Na rua João Lopes no Carmo, número 70 No centro de Coité Fone 3262-2299 Gente miúda A loja que acompanha seu filho do nascimento à adolescência Na hora de comprar ou vender o seu imóvel O lugar certo é Coité Imobiliária Trabalhando com credibilidade e competência Corredores credenciados e capacitados Para lhe oferecer sempre o melhor As casas, lotes, chágaras e fazendas que você procura Nós temos Coité Imobiliária Credibilidade e competência Visite nosso site www.coitéimobiliária.com.br Uh! Mais velocidade, segurança pra você Hidraótica, cabelo, mágico pra escolher Seja o web, é diferente Isso com a melhor qualidade pra você Seja o web, seja o web Mais velocidade pra você navegar Seja o web, seja o web Navegar na internet Ligue assim já Acesse sisaweb.com Ou ligue 7532621923 R.S. Transporte Ramon Turismo S. Transporte Ramon Turismo S. Transporte Ramon Turismo Para oferecer comunidade e mais conforto Para os passageiros Mudanças de encomendas Para que eles cheirem Com seu devido lugar Com total segurança R.S. Transporte Ramon Turismo Viaja Bahia Minas Gerais São Paulo Santa Catarina Rio Grande do Sul Agir essa viagem 759 9113 1331 R.S. Transporte Ramon Turismo É Deus na frente E boa viagem! Na Logos Auto Peças Em Conceição do Coité Você encontra uma linha completa de peças e acessórios originais Somos credenciados a todas as seguradoras Temos serviços de troca de óleo Serviços de solda Oficina de chaparia e pintura Alinhamento e balanceamento Trabalhamos com peças originais E preste bem atenção A peça que não tiver em nossos estoques A Logos propicia em 24 horas Rapidez e eficiência é na Logos Na Rua Padre Madureira Próximo ao cemitério em Conceição do Coité 3262 3102 Logos Auto Peças Na Center Car Pneus tem Alinhamento, balanceamento, campagem, caster, montagem de pneus, regulagem de farol e acessórios para o seu veículo Fica na Rua Leopoldino Ramos Número 117 Centro Próximo à Igreja dos Romos Center Car Pneus A melhor Como está a saúde dos seus olhos? Necessitando fazer exame de vista? Ou comprar seus óculos? A Ótica Coité se dispõe a te orientar Lá você encontra a maior variedade de armações e as melhores lentes de correção visual Na Ótica Coité você tem exame gratuito parcelando suas compras em até 12 vezes Ótica Coité, qualidade e preço baixo ao alcance dos seus olhos Conheça Mercantil Coitense Produtos para planificação, confeitaria e festas Com atendimento aceitamos cartões de crédito Produtos de primeira qualidade Mercantil Coitense Rua Duque de Caxias nº 3 em Conceição do Coité Telefone 75 3262 1074 Mercantil Coitense Interlagos Pneus Interlagos Pneus Balenciamento Alinhamento Caster Cambagem Óleo lubrificante Temos pneus de todas as marcas Escapamentos Câmara de ar E amortecedores de direção Venha para Interlagos Pneus Situado na Rua Leocondino Ramos Nº 347 Em Conceição do Coité Promoção Autoescola Coité 30 anos na direção certa Celebramos essa marca com alegria E a certeza de que contribuímos Para a realização de muitos sonhos E nos 30 anos Um grande presente para você Uma moto YTR 0km Participe da promoção E tenha a chance de ganhar esse presentão Consente mais informações nas nossas redes sociais Autoescola Coité e você Sempre juntos Sinônimo de excelência e qualidade O Laboratório Exame Conta com um atendimento especializado e aponidor Para você e toda sua família Dispõe de um ambiente amplo e moderno Para melhor que aprender Com profissionais de atividades E aparelhos de alta tecnologia Reavizamos exames laboratoriais Como imograma Parasicológico de fezes Sumário de urina DNA PSA Hormônios Topsicológicos Marcadores cardíacos E muito mais O Laboratório Exame A Pesce Alcanço Após 10 9 10 10 Cualquier Um Enfim Deixa E 10 10 MS 까 Cis 14 Os Filosofia O que é isso? Abasteça no posto Vilatoide, gasolina comum e aditivada, diesel S10 e S500, etanol e lubrificantes e um atendimento de primeira. No posto Vilatoide você encontra troca de óleo, lanchonete e muito mais. Abastecendo no posto Vilatoide você acumula pontos e participa de uma ótima promoção. Telefone 9175 7722. O posto Vilatoide fica situado na avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo a saída para Arueira. Posto Vilatoide, venha e confira. Hamilton agradece a preferência. O cara sou eu. Semente que nasceu no campo e cresceu pela cidade, entrou na sua casa. Coité Rural, frutos de felicidade, trouxe muitas novidades só para te agradar. Presente com sorriso para sempre se lembrar. Presente com alegria e prazer. Coité Rural, presente com você. Coité Rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia a dia. No campo, na sua casa, presente na sua vida. Coité Rural, presente com você. Coité Rural, pra sempre se lembrar. Coité Rural, de forma agradecida. Coité Rural, presente na sua vida. Quer validade dos baixos? Venha para o Equinho Supermercado. O Equinho Supermercado é o Correio Marinho. Atenção, os espaços, tudo com excelência de vendimento. As melhores frutas e verduras, produtos de alta qualidade e entregue em domicílio com total eficiência no atacado e varejo. O River J. Marinho dispõe de um amplo estacionamento. Todo mundo compre e economiza o Equinho Supermercado e o IPJ Marinho. Venha você também em Coité da Praça do Mercado. E tua Maximilio Madureira, ao lado da invasa. Coité Rural. Decore sua casa, decore sua vida, decore sua comente com Tudo para estofago, capotaria, bolsas e calçados Comunicação visual, preço baixo prazo ideal Qualitarizar, é pra você nos encontrar Na sexta, comercial, Santa Bávara, comercial, Santa Bávara Tudo material para proteção de bolsas, mochilas, alçados, estofados, suprimentos para comunicação visual Além de ter sido o jota ferrano, para fogo de sofás, exigidas em todas as espessuras Ter sido para banco de carro, carpetes, cofins, napas, NPs, blocos para morfadas, lona para pôs e coberturas Peças de macros, industriais e colchões ao favor Obrigado Comercial, Santa Bávara, comercial, Santa Bávara Na sexta, comercial, Santa Bávara, comercial, deumina Encontrar, seguir o melhor e a gente se encontrar E fazer acontecer tudo num só lugar Tanta novidade te espera Quanta felicidade que eu vejo em você Silver wheels vai se acontecer Supermercados 5 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 Supermercados 5